Memórias de um diário escondido. Nada fica na minha frente, nada fica no meu caminho. Ninguém. O chão da estrada, eu sou dona dele. Eu passo por onde eu quero, vou onde eu quero, e ninguém me atrapalha. Qualquer pessoa que porventura se passar pelo meu caminho pra me atrapalhar, eu tiro. Ah, tiro. Se eu sou barraqueira, sou. Se eu sou poderosa, sou. Eu posso tudo, eu posso tudo o que eu quiser. Me envolvo com pessoas que nem eu, parecidas como eu. Barraqueiras que nem eu, sem o menor escrupulo. E não tô nem aí pra ninguém, eu não tema nada. É, assim era antes. Mas, Deus que me livre. E Ele me perdoou pelos meus erros. Ainda bem que eu consegui, consegui, depois de tudo isso que eu passei, tomar tendência na minha vida. Dá pra alguém me dizer o que que é isso aqui? Você não sabe por não, meu irmão? Você foi traficada. Ai, Vi, eu fui traficada? Meu amor, olha pra minha cara. Vê se eu sou cigarro pra ser traficada. Vê se eu sou porra pra ser traficada. Nascida e criada no Morro do Alemão. Eu nunca fiz parte desse tipo de coisa não, tá bom? Era uma cilada? Puxa, como eu tenho nessa? Olha, olha só, você, você, oi, oi? Oi. Você veio com eles, não veio? Sim. Pode abrir a porta pra mim, por favor? Dá pra parar, garçada. Você não entendeu ainda? Como é que é? Você levou um caô igual todo mundo aqui. Cara, todo mundo aqui foi traficada. Quem é que trouxe vocês? Foi a Vanda ou a Rosângela? Rosângela. Vem pra fazer show. Foi? Olha só, Dás-Metrão, eu vim pra fazer show e eu vou fazer um show, porque eu sou Maria Vanubi, eu não sou bagunça. Tá ouvindo? Vem cá, eu tô presa aqui por quê, hein? Pra se prostituir. Ai, Vi, me prostituir? Pra se prostituir, igual todo mundo aqui. Me prostituir, meu amor, olha pra minha cara. Olha aqui, ninguém nunca me colerou pra me obrigar a fazer o que eu não queira. Tá ouvindo? Dá pra você abrir a porta? Por favor. Você não pode sair. Eu não posso sair, não? Não. Por que que eu não posso sair? Porque você não vai deixar eu sair, é isso? Você não vai deixar eu sair. Não, é... É o quê? É o quê? Você vai abrir a porta. Porque eu tô te pedindo... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cala a boca. Pra que eu abrir a porta, eu tô pedindo o direito. Pede o viado, faz alguma coisa. Cura ela, gente. Eu vou explicar pra ela só. Você não pode sair. Você não pode... Tira a boca. Tira a boca. Tá legal? Tá todo mundo no mesmo barco aqui dentro. A boca tá no barco, eu tô no iate. Abre a porta, a bufala. Calma, calma, parei, calma, parei, tô calma agora. Ele não tem culpa, tá? Ninguém aqui tem culpa. Eu só trabalho aqui. Eu só trabalho, eu trago comida e água. Ah, você traz comida e água? É, se você quiser tem comida e água. É, se você quiser tem comida e água.